Eu acho que é legal o aluno de gravar, eu vou começar a falar isso. Mas a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, porque a última aula foi muito boa. E quando, antigamente, quando eu gravava a aula, eu perguntava para os alunos se eles deixavam eu colocar a aula lá no canal, no YouTube. Tem uns que deixavam, outros não. Tem muitos alunos que ficam com vergonha. Ah, esquece que meus colegas de trabalho me vejam falando inglês. Eles nunca vão descobrir o que você está lá pelo começo de conversa. Mas tudo bem, se não quiser. Mas a aula ficou tão boa que eu falei assim, nossa, vou perguntar para a Amanda se ela deixa. Não, para mim não tem problema, não. Não, você deixa? Sério? Ixi, vergonha a gente passa, minha vida, sem sofrer. Não tem problema, não. Eu já pensei assim, nossa, nem colocar o nome, às vezes o aluno não gosta e tal. Mas se você der uma olhada lá no YouTube, tem uma playlist de aulas. Não sei nem se você já viu, né? Se você já viu. Mas tem aulas assim com alunos diferentes. E é legal porque cada aluno faz a aula de um jeito diferente, sabe? Isso tem um pessoal que assiste as aulas e entra em contato, pergunta e tal. Então é bem bacana. Qual é o seu canal? O canal chama Melhor e Seu Inglês. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Colocar no Skype. E eu achava uma pena, assim, porque tem... E sem graça, porque eram poucos alunos que deixavam, então ficava só colocando a aula deles. E aí... E aí... E aí... Nossa, que pena que não... Melhore. Melhore isso. Ah, nossa, eu tenho que compartilhar com as pessoas. Pois é. O que que é? Ixi, peraí que tô agarrando. Ah, foi. O contador também lerdinho. Eu tenho que reiniciar ele no meio do dia, senão... Chega no final do dia, ele tá todo... Ah lá, bonitinho. É, coloquei lá no... Tá bom. Vou... Quer ver? Eu não coloquei a playlist aqui, ó. A playlist é... Deixa eu ver aqui. Our Classes. Eu acho que é Our Classes. Tem 12 vídeos. Aqui, ó. Gente, eu vou entrar depois. Já tô até entrando aqui no contador. É, depois você segue a gente e tal. Os vídeos, normalmente, são bem curtinhos, assim. São tipo... É... Vídeos de um minuto. Porque são vídeos que a gente coloca no Instagram. Ah, tá. Então, a gente coloca duas vezes por semana. Terça e quinta. Uns vídeos bem curtinhos mesmo. E, de vez em quando, coloca uma live. Coloca nessas aulas aí. Tá bem legal. Muito legal, gente. Ah, acho que tem essas aqui. Ah, que bonito. Eu vou colocar aí e depois a gente fala, então. Obrigada. Thank you. Ok. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui na aula de hoje. Pronunciation and Stories. Vão treinar Stories. Então, você fez o My Wonderful Family. Você fez do zero? Foi do zero, né? Foi, foi do zero. A gente não tinha começado aqui, não, né? Não. Então, peraí, eu já vou pegar uma nova pra aula que vem. Mas, eu confesso, hoje eu não tô num dia de bom rendimento. Eu não dormi à noite e tô ansiosa, tô esperando uma resposta. E eu não sou uma pessoa controlada. Mas, eu tô aqui. Talvez a aula até te distrai um pouco, né? Talvez seja uma hora com menos ansiedade. É, tô precisando mesmo. Uma aula com... Porque é legal, porque quando você foca numa coisa assim, você focar aqui nas histórias, você dá um refresco, um descanso pra sua cabeça. Porque não adianta ficar ansiosa. Você não tem controle nenhum sobre a resposta. Ah, sim. E já fez o que você pôde, agora é esperar a resposta. Então, porque eu faço assim. Eu já tenho dúvida. Mas, eu não sei trabalhar isso, não. Até a pessoa me falar não ou sim. Então, é isso que é muito difícil. Hoje, eu tô o dia inteiro assim. Meu Deus, eu não consigo nem concentrar. Mas, é a espera. Tudo que espera é um desespero. É, mas faz parte. Então, a historinha da próxima aula é até mais curtinha. Tá. Vou colocar de uma vez. Você chegou a assistir alguma coisa essa semana, assim? Você teve tempo de assistir alguma coisa no Netflix, não? Ouvi música, por exemplo. Não, não. Essa semana, nossa, não. O tempo que eu tinha, eu só dormi mesmo. Não tive muita distração. Deixa eu ver esse formato aqui. Pronto, saiu. O meu ainda tá dando aquele erro no documento, Erika? Pois é, essa semana, deu no meu documento, com uma aluna, acho que foi na segunda-feira, deu uma parte da aula, e aí depois parou de dar. Eu não sei o que que é. Deu com outra aluna também. Então, assim, é continuar tentando, porque eu acho que é uma coisa que é meio passageiro. Você não tá conseguindo acessar, tá aparecendo a mensagem toda hora? Tá, não, igual agora, pra mim. Tava aparecendo o texto, aí já sumiu. Deixa eu atualizar. Ah, tá, peraí. Acho que vai aparecer, sim. Ele tá, tipo, ficando uma hora, pisca, volta. Aí ele dá aquela mensagem de novo, de algo deu errado, atualiza. Só que mesmo quando eu entro de novo, aí ele fica dando esse erro. Agora parece que ele parou. Parou, parece. É, eu fiquei fazendo isso, eu fiquei recarregando a página até ele parar de dar. É chato, eu não sei o que que foi. Não sei o que que é isso. E tem uma aluna que ela não consegue abrir o documento antes da aula. O documento só abre pra ela quando tá chegando próximo. É muito bizarro, assim. Não sei o que que é. Foi bom. Tá, nossa, ela sofre, então, meu Deus. Muito bizarro. Ó, a historinha que eu coloquei aqui pra próxima aula, our, vou até falar o título, our vacation, tá? As frases estão bem curtinhas, dá pra usar. Talvez a gente já comece hoje, se der tempo e tal. Mas vamos dar uma olhadinha. Aqui você fez, na última aula eu te mostrei o microfone, né? Exato. Aí em algumas eu fiz. As que tem que eu fiz, eu fiz. E depois eu li, pra ir corrigir o que tava errado. Ah, não. Agora, se eu tinha duas, é porque eu não consegui nem eu pronunciar, eu não tava sabendo o que que eu arrumei, eu não consegui identificar. Tanto que eu deixei até umas lacunas, que são palavras que eu tô lendo alto, eu não consegui identificar o que que são. Uhum, beleza. Eu não consegui identificar. Uhum, uhum. Eu não tô identificada. A gente pode até tentar aqui, né? Mas vamos ver. Lê pra mim aqui, please. My wonderful. Lá do início, então, né? É aqui na página 4. Tá. My wonderful family. Uhum. I live in a house near the mountains. Aham. Esse near, aí é o de baixo que é o certo mesmo, né? N-E-A-E. Isso. Então tá. Você conseguiu, isso aqui foi quando você falou no microfone? Isso é quando eu falei, exatamente. É, isso aqui é a forma correta. Tá. A segunda frase, em inglês, sempre é a do Google, bonitinho. Que aí é assim. Tá. I have two brothers, and one sister, and I was, é was mesmo. Por que que você pôs em vermelho essa aqui? Porque eu acho que tá errada. É born last mesmo. É. Quando eu falei, ele identificou bored. Aí eu fiquei meio na dúvida se eu tava certa ou não. Ah, tá. Não, aqui só tem som assim de born, né? Tá vendo? Não tem som de ter. Isso. É. Então é bom. Mas aí é o que eu falei. Aí eu falei, deixa eu ver o que que tá errado. Então eu acho que é a minha pronúncia que deu ruim. Eu vou deixar marcadinha assim de ver. Tá. Agora, essa daqui, ó, ela tá misturada, né? Então, tem coisa certa e coisa errada. Aqui é o seguinte. I have two brothers, é esse tio aqui, tá? I have two brothers, and one sister, and I was born last. Eu, que que é isso? Eu nasci por último. Born last. Tá. Ok? Ah, meu Deus. É que no tio eu escrevi T-O. Agora que eu vi. Tava testando. Porque, assim, a pronúncia é igual. Por isso que tem momentos, quando você vai usar o microfone, que não é bom falar uma palavra sozinha. É legal falar o conjunto. Eu fiz o que você falou. É. Mas eu acho que realmente, em algumas, eu tô falhando na pronúncia pra ele entender. Aham. Tá. Mas aqui tá, beleza. É a frase mesmo que depois daquele dia que você testou comigo, eu vi que realmente ele consegue pegar o contexto, às vezes, individual, não vai dar. É. Exatamente. Agora, essa daqui. Então, olha, essa, aqui o comecinho é? My father. My father. Agora, aqui, são duas sílabas. Quais são? Teacher. Teachers. É, teachers. Não tem R aqui. É teachers. Teachers. Então, coloca o cursor aqui e fala só essa palavra, ó. Teachers. Tá. Então, tudo, né? My father teaches. My father teaches. Ah, claro, né? Ah, mas é bom. Pouco o cursor. Foi em outro lugar? O meu nem atualizou ainda. Peraí. Ah, tá. Se você tiver com dificuldade, eu faço aqui. Deixa eu ver aqui. Agora. Se não tiver, eu consigo editar. My father teaches. Ah, eu tô falando aí, não tá identificando a minha avó, eu acho, não. É, eu vou colocar aqui. A dificuldade. My father teaches. Tá vendo? Então, é esse teaches aqui, ó. Nossa, meu pai é professor? Não. Aqui é um verbo. Aqui não é professor. Ah, meu pai. Aqui é meu pai ensina. Ah. Entendeu? Aí depois vem... Porque esse aqui é o verbo teach, assim, ó. O verbo to teach. E o passado é taught. Taught. E teacher é professor. Tá. Tá. Aqui em cima é ensinar. Tá. Tá. Então, my father teaches. E essa daqui? É só uma palavra longa, né? Então, tem que dividir, ó. Quatro segundos. Matemáticas. Nossa, tô desculpada comigo. É um... É um... Como é que fala aqui? É um puzzle, né? É um quebra-cabeça. Mathematics. Mar... Maré-mé-mé-dica. Tá vendo? Maré-mé-dica. Entendi. Só isso aqui, né? E depois, and... And... My mother... Is... A NIRS... Aqui não é NIRS. Você falou NIRS. Mas aqui é som de... NIRS. Então, é... NIRS. Não, tá falando... Não é NIRS. Não tem som de NIRS ali. Repete pra mim o que você falou. Porque é... O miolinho é... NIRS. NIRS. Olha só como é que escreve. NIRS. NIRS. Ah, tá. Ok. Mothers and NIRS at a big hospital. Minha mãe e filha em um grande hospital. Nossa. Tá bom. Então, aqui. É um vocabulário novo de profissão. Né? Esse aqui. Esse verbo TEACHES. Esse verbo MATHEMETICS. Esse verbo não. Essa palavra MATHEMETICS. São palavras novas, talvez, né? Eu não sei. Então, é legal até, nesse sanduíche aqui todo, colocar também a tradução. Tá? Tenta sempre colocar a tradução também. Porque... Às vezes aparece uma coisinha nova, né? Aham. Tá bom. Então, beleza. Agora... Embaixo. Próxima frase aqui embaixo. É que é som de A, né? Hard. Hard. Então, aqui, acho que você falou work. Você tentou falar isso aqui, ó. Não é o work. É o work. O work é mais que o som de O. O work. É o que eu escrevi mesmo, né? É. A minha pronúncia que eu falei errado, tá? Agora, essa palavra aqui é qual? R. Não, é essa aqui, ó. Antes de R. Qual? Aí, eu não sei. Antes do R. Essa aqui. Brothers. Então, tem um S assim aqui, ó. Tem. Essa aqui é a forma certa. Tá. Ok? Ok. Tá. Beleza. Depois... A gente fica querendo falar o O, 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 mas fica errado. Eu vejo que os alunos todos têm muita dificuldade. Todo mundo fala NERVOUS. NERVOUS. Mas não é O, né? É só US. 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 VUS. 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 NERVOUS. Tá. Consegui ignorar esse U. Esse U, é. Ignoro. Consegui. Tá. NERVOUS. But... Ah, eu puse errado aí. Tá faltando o X. But she is very kind. Very kind. Então, aqui, ó. É essa aqui que tá certa. Ok? Minha irmã. Aham. Uma garota nervosa. É. É nervosa, mas é boazinha. Mas ela é. Mas ela é uma boa pessoa, tadinha. É, uma boa pessoa. Mas... Aham. Ah, perdão. Pode continuar? Pode continuar. My grandmother... Essa palavra... Essa palavra eu realmente fiquei 10 horas. Also é also? Essa daqui de baixo. Essa aqui não existe. Essa aqui. Não, eu digo o jeito de falar. É also? Also. 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 Porque esse C ao contrário tem som de O. Gente, eu tô falando certo em alguns e outros eu tô falando errado. Esse eu falei certo que ele conseguiu detectar. Mas quando eu falo eu não consigo. Quando eu tô escrevendo a primeira vez eu não tô conseguindo visualizar a palavra. Aham. Esse é rápido. Você é gostoso. Agora, essa palavra aqui, ó. Não é essa. É essa. A diferença é a vogal. E a vogal é a relaxada. Essa é relaxada. E a outra é a tensa. Deixa eu ver se ele vai entender a minha pronúncia. Lives. Isso. Agora... Leaves. Leaves. Tá vendo como é que eu falei? Você tá vendo que aqui foi mais lives. Ó. Le, 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 leves. E aqui foi lius. Lius. Entendeu? Então tem uma diferença de pronúncia aqui. Esse aqui é mora. E aqui embaixo é vai embora. Nossa. Nossa. Fique chocada com essas coisas, tá? É. São minúcias que muita gente não pega, assim, porque não é ensinado, né? Não aprende, não tal. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Eu sempre falo isso mais do que gramática. E isso aqui é uma coisa super aprendível. Tá todo mundo aprendendo. Aos pouquinhos, aos trancos e barrancos, porque não é de uma hora pra outra, né? Porque eu não tenho isso aqui em português, mas tá todo mundo andando, todo mundo progredindo. Igual você. Então vale muito a pena. Tá? Parece que agora tá tudo confuso, né? Difícil de distinguir os sons e tal. Mas chega uma hora que as coisas ficam bem claras, tá? Isso vai ficar bem claro. Daqui a pouco. Então, my grandmother also lives with us, ok? Aham. Joy. She came from Italy when I was two years old. Isso tá certinho, né? She came from Italy when I was two years old. Certinho. Isso com o que é a Deus. She has... Essa daí também dividiu dificuldade em ground. Ground old. Mas é, mas aqui não é som... Você tá falando ground como se esse som fosse de A. Mas não é esse símbolo de A que tem aqui. Ah, é grown? É. Entendeu? Então aqui, ó. Grown. É isso. Grown? É. É isso aqui. She has grown old. O que é she has grown old? Ela envelheceu. Esse é o verbo envelhecer. To grow old. Tá conjugado. O verbo tá conjugado, né? Uhum. Então é o verbo envelhecer. But she... Is still very strong, Donnie. Essa aqui tá certo. Is strong. She cooks the best food. Só que é o de cima, porque aqui não tem S. Não tem S. No final, eu acho que eu puxei uma S mesmo na minha pronúncia. Eu fiquei pensando, mas eu acho que foi eu mesma. É. Muito cuidado, porque em português a gente falaria as melhores comidas. No plural. No plural. Entendeu? Então, muito cuidado pra separar o português do inglês. Tá. Tá, em português é as melhores comidas. Ela faz as melhores comidas, os melhores pratos, né? Mas em inglês não tem S. É só food mesmo, ok? Tá. Depois? My family is very important to me. Esse foi facinho, né? É, esse eu nem falei, não. Aham. Agora esse eu devia ter falado, eu não falei. With let's. É, mas não é let's. Não é let's, né? Isso aqui é o quê? Então, esse símbolo aqui tem que prestar muita atenção. Ai, Jesus. Tá faltando prestar atenção nele. Ah, muita. Porque ele é muito comum em inglês. Se não prestar atenção nele, vai sair muita coisa errada. Então, qual que é o som que é esse? Ele é entre o A e o O. Como é que é? Ai, pera. Tenta, tenta falar alguma coisa entre o A e o O. Ah, eu não sei. Não, mas fala a palavra toda. Palavra toda. Lá, 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 lá. Não, não, não. Não faço. Lá. 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 Não tô vendo diferença. Aqui você escreveu látis. Isso. Você escreveu látis. Entendeu? Então, não é látis. É látis. Tem um O no meio. É uma mistura de A e O. Nossa, mas... Não. Ai, esse pra mim tá difícil. Entendi. Agora, esse aqui você escreveu. Você não falou, né? Porque aqui, ó. Essa palavra não existe. Tá? Mas vamos só ver a terceira aqui. Essa terceira palavra seria como? Pera, que eu tenho que lembrar isso. É... Tinha uns... Não. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nesse som aqui, ó. Qual que é ele? Esse é o TH fraco. É o TH fraco? É. Ah. Então fica aí eu... Então, mas é porque aí eu não tô sabendo falar juntando com o G do final. O NG. Não tô conseguindo. É, mas é isso mesmo. Tenta falar alguma coisa. Deixa eu ver. THINGS. THINGS. É isso. THINGS. É porque o G, ele não é muito forte. Ele é só um... Você só fecha a glote rapidinho e já fala o Z. Não é o G. Todo. Entendeu? Entendi. Então é só THINGS. THINGS. É isso. Tenta falar a frase toda aqui. Coloca o cursor ali embaixo e tenta falar tudo. Ah, não sei se tá funcionando, né? Vamos ver se tá funcionando. Eu vou tentar aqui de novo. Se eu for funcionar, eu faço. Deu pra você que eu cliquei agora do seu. Eu não tô vendo o seu cursor. Eu acho que não vai funcionar. We do let's. Mas não é let's. Não é let's. Jesus, me ajuda. Ele não tá pegando minha voz mesmo, não. Tá, tá. Então, aqui, ó. We do lots of things together. Off. Esse é o F mesmo. Eu fui burra. Off together. Não, bem diferente. Meu Deus. Então, esse aqui, ó. Ele não tem som de E. Esse aqui não tem som de E. Eu acho que o mais... O que eu preciso de treinar mais dessas três aqui, palavras, é essa vogal aqui, ó. Lots, lots. Lots. Entendeu? Lots. É observação, é prática. Tipo assim, de todos os 45 símbolos, esse aqui é o que merece atenção agora, no momento. O resto todo você tá sabendo. Mas esse aqui precisa de um controle maior. Um domínio maior. Então, é só focar nele. Focar nele. We do lots, lots. Lots of things together. Of things together. Joia. Depois? My brothers and I... Pois é, plural. Plural, né? My brothers and I... And I like to go and long, long. Exatamente, você falou long, né? Então, long. Só que esse aqui não é and. Você cismou que esse símbolo tem som de E. Não tem. É o mesmo som aqui, irmã. Mesmo som. Mas... Oh, inferno. Já não tô comentando mais eu. Deixa eu ver essas... Essas... Só essas palavras aqui, que são... Essas no meu caderno, que são as que eu errei. Tá vendo que é um só. É só um som dos 45 restos. Tá tranquilo. É só porque você associou esse símbolo com um som que não tem nada a ver. É só isso. É só você corrigir isso. Eu tô lendo em português. É isso. Eu tô lendo em português. Eu tô lendo que é um A e eu tenho que falar como um A. É, não é com som de E. Esse não é mesmo. Então, assim... Tá vendo aqui? Aqui, então, por exemplo, vai ser on, né? On, on. É desse jeitinho aqui, ó. On long walks... Esse aqui é o walks. Esse aqui, o C, esse tem som de O. Esse tem som de O. Tá. Walks... In the mountains. Yeah, in the mountains. E essa daqui? My sister likes to cook with my... Pois é, você falou certo e escreveu cookie. Aqui, ó. Você falou certinho, ó. Cook. Agora, olha o que você escreveu. Cookie. Não é cookie. Tá vendo? Cookie, biscoito. É... É... Oh, meu Deus. Vou cozinhar. Então, to cook. To cook with my grandmother. Exatamente. E depois... Aqui, ó. Você já acertou. Não, eu sou uma pessoa... Seleatória, né? Por quê? Esse aqui já tá certo. É... É... The... Não é som de E. Não é som de E. Qual que você tá falando? A primeira palavra da frase. On. The. Aham. Ah, eu errei o on. De novo, né? Inclusive, o som mais difícil de todos, que é o TH, você tá acertando. Você não tá tendo problema nenhum com ele, com o TH. É o mais difícil de todos. Esse daqui, ó. Não é som de E. É só lembrar que não é som de E. On the weekends. On the weekends. We all play. Isso, ó. Então, ó. Esse aqui é som de O. Né? Então, como é que é, ó? Ah, L, L. De tudo. Ah, ele não deu qual. All. Ih, agora parou de funcionar. All. Nossa, não tá entendendo nada. Mas é que é All. É A-L-L. Ah, então eu ia... É isso mesmo. All play. Board. 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 B-O-R-D. É a mesma pronúncia dessa palavra, mas peraí. É Board Games. Board Games Together. É a mesma pronúncia de board entediado. We all play board games together. Joia. Ah, é esse board. É esse B-O-R-D. Nossa, eu não ia pensar que escrevia assim, não. Pois é. Por isso que o microfone é legal, que ele mostra, né? Isso. As possibilidades. Mesmo que tenha aparecido alguns erros, porque, né? Tem a questão do contexto, não sei o quê, mas... Aham. É, muito bom. E aqui embaixo? We live. Aqui não tá escrito live. We live. Esse aqui, ó. Esse som tem som de E. Esse tem som de E. Tanto que aqui você fala and. Aqui você fala have. Aqui você fala family. Tá vendo? Então aqui é som de E. Como é que fica aqui? We live. Não, é som de E. A laugh. Laugh. Então, olha só. Laugh. Tá vendo? Isso aqui é o laugh? Exatamente. Exatamente. Eu falo que é uma armadilha. Isso aqui ninguém acredita. É uma armadilha. É só pra me induzir. É uma antipatia. Exatamente. Exatamente. Então, e lê. Aham. Please have a good time. Isso. Entendeu? Então, assim, o pessoal que insiste em ler pela letra. Muitos alunos têm dificuldade de separar as coisas pelas letras. Aí eles saem lendo tudo errado. Então, é um treino de acostumar com símbolos fanáticos. Confiar. 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 Que isso aqui tá certinho. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo minha família muito. Isso mesmo. Excelente. Eu amo minha família muito. Então, tá ótimo. Então, olha só. Conclusão. Você acertou tudo aqui. Uma coisinha ou outra, né? Que você não entendeu. E vale a pena dar uma treinada nesse som aqui, ó. Nessa vogal. Que tá entre o A e o O. Não tem nada a ver com E. A e O. Lots. 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 Quando eu falo lots, não é nem A nem O. On. O. On. Nem A nem O. Ou abrir a boca muito, né? Tem, tem. O segredo é abrir a boca muito. Porque a gente não tem esse só em português. A gente não tem. O nosso O, a boca fica mais pra fechada. Né? Tá. E o nosso A também não é muito aberto, não. Mas quando eu falo lots, aí você tem que abrir a boca mesmo. Então, até lembrar disso, demora um tempinho e tal. Tá bom. Mas tá ótimo. Agora, os sem textos. Eu vou pedir só pra você ler direto por aqui, né? Que você colou. Eu não sei nem como é que você conseguiu fazer isso. Você recortou e colou? Isso, eu recortei e colei. Aham. Porque não dá, né? Pra copiar com... Ah, não. Mas, vamos lá. Pode ler a historinha? Boa alta. Por quê? Você treinou isso ou não? Tem o símbolo fonético? Não. E eu... Amanhã escrever isso, pôr no símbolo fonético. Porque se você mandasse eu ler, eu ia ler certo. Mas, vamos lá. Não, vamos do jeito que tá. Não tem problema, não. Porque você já pôs muito símbolo fonético. Você já pôs nessa história. Já pôs no Duolingo. Já tá lotado de símbolo fonético aqui. Não tem problema, não. Vamos ver. Eu vou te ajudando aqui. Eu vou falar errado mesmo. Tá. Primeira frase, eu ouvo umas dez vezes. Eles falam muito correndo. Então, eu acho que eu vou falar bem errado. Mas, tudo bem. Flag of the USA. Isso. Jackson Roger lives in the USA. Eu falei USA. Uma coisinha, porque... É, isso que eu ia falar. Aqui, a letra... Aqui, olha. É lá na página um. Página um, onde tem um alfabeto. Procura a letra U. Porque isso ainda são as três letras, né? Dos Estados Unidos. Então, é a letra U, a letra S e a letra A. Então, olha. Vamos procurar aqui, ó. Letra U. Eu vou até colorir aqui, ó. U. É, exatamente. U. Depois essa. S. S. Oi? Peraí que eu fiz errado. E depois essa. U. S. Perfeito. É isso aqui. Porque é uma sigla, tá? Mais um motivo para saber o alfabeto. Eu não presto muita atenção nisso. Eu esqueço de falar isso. Mas a gente pode não ter que soletrar palavras o tempo todo. Mas volta e meia aparece uma sigla para a gente falar. E aí tem que saber as letras, né? Então, nesse caso aí é U, U, S, A. Exatamente. Agora, outra coisa é a palavra lives. Lives. Tá? Então, lives in the U, S, é isso mesmo. He is? In the U, U, S. Tá. Agora, D. Certinho. He is eight years old. Aham. He loves his country. Tá errado? Não, tá certo. Pode continuar. Pode continuar. Eu acho que tá tudo errado. Não, tá certinho. He likes... Isso eu vou errar, certeza. Painting for X. Tô lendo exatamente. Não, tá certo. Não, pode continuar. Pode relaxar. Eu não vou ficar corrigindo, porque não precisa. Tá? Muito bom. Pode continuar. He loves to paint the... U, S, A, flag, because it has stars. It has three colors. Red, blue, and white. Só cuidado com a palavra vermelho. Não é red. Ah, é red. É isso mesmo, red. Ok? Tá, ok. There are fifteen... Não. Eu nunca sei esses números. É, mas a gente não vê os números ainda. Não tem problema, não. Pode continuar. Esse número aí. Stars on the flag. Aham. There are... Espera que eu esqueci de... Você consegue usar o Google? Tá funcionando. Não, isso é bem... Eu coloco ele. Ele fica em vermelhinho, mas ele não reconhece um pouquinho. De novo. Então, treze em português. Porque seria legal você ver como é que escreve e como é que... Como é que fala, pronúncia. Entendi. Ele não tá reconhecendo minha voz, não. Thirteen. Não, não. Não precisa te falar, não. Pode só escrever mesmo no Google. O treze. Escreve o treze em português e vê o que que sai. Um minuto que tá super rápido, só que não entende. Terce. Thirteen. Isso, thirteen. Mas quando você fala, eu acho que fica diferente. É um pouquinho diferente, porque eu preciso de treino e tal, mas... Eu fico gente, eu falei. Tá, não quer colar, não cola, então. Então tá. There are two searching strips. Seven red. And six white. Jackson has put many flags in Reese's room. Eu vou falar Reese, eu falo Reese mesmo? É Reese mesmo. Yeah. His room looks beautiful. His friends love to paint flags too. The USA flag looks attractive. Uh-huh. The strips go from left to right. Right. Não sei como é que fala, mas é right. It is right. It is right. It is right. Everyone should love their country. A flag is used as a symbol. Jackson likes studying about flags of different countries. Uh-huh. He wins many painting competitions. Uh-huh. He is appreciated by his parents and teachers. Isso mesmo. Então, você fez um ótimo trabalho lendo, assim, os símbolos fonéticos. Os seus R's, você deu todos certinhos, né? Ainda mais depois que eu falei ali do red, tá tudo certinho. Tá muito bom. Então, seria legal pegar esse texto pra próxima aula, esse mesmo texto, e fazer isso que você ia fazer. Escrever. Uh-huh. E pegar os símbolos. A gente faz isso na próxima aula. Mas é legal de vez em quando fazer isso, ler sem os símbolos, né? Pra ver como é que tá a situação e tal. Eu queria te perguntar. Então, tem umas palavrinhas novas, né? Tipo, esses stripes, que são listras. Teve alguma outra, assim, que você... Oh. Teve. Peraí. Direita e esquerda, eu particularmente não sabia. Uh-huh. Mas você leu certinho. Right and left. Left and left. Left, é. Mas eu, se eu fosse ler num contexto, tipo, ai, Amanda, não tem a tradução. Ah. Você lê, eu não queria saber na minha vida. Ah. Porque eu nunca usei esquerda em português, em inglês. Tá. Uh-huh. É... Painting. Painting, né? Eu também não tinha. É pintura, né? É. O painting aqui é o verbo, é pintar. É. Eu acho que é porque, na verdade, é isso. Se a dificuldade é, exemplo, tem o paint. Vou falar como é que a gente lê, na verdade, né? É. Eu não fiz essa associação. Uh-huh. Então, eu vejo que as coisas, assim, que às vezes eu já vi a palavra, mas eu não consigo associar quando eu vejo num texto. Entendi. Aí, eu... Mas, no geral, foi bom. Assim, as palavras... É isso. Eu até fiz uma coisa. A minha prima tava aqui em casa, e aí eu fiz uma historinha com ela, do Duolingo. Ela é mais novinha. Acho que ela tem... A Mel tem onze. Uh-huh. E eu... A gente tava fazendo Duolingo, assim... Ai, não tem nada pra fazer, vamos fazer uma história. Uh-huh. Eu consigo traduzir, assim, lendo o texto. Só que, realmente, quando, às vezes, eu tô, sei lá... Quando eu também não tô concentrada, junta tudo. Quando eu tô escutando outra pessoa, ou quando eu não tô concentrada, eu não tenho um aproveitamento bom. Porque a gente fez a historinha, e aí, as coisas que, assim, eu falava, ó, Mel, eu acho que é isso e isso. Vão olhar palavra por palavra. E aí, quando eu clicava em todas, que ela não sabia, ela tava só curiosa mesmo, tava certo o texto que eu tava lendo. Mas é isso, eu não consigo esse aproveitamento todas as vezes. Mas eu acho que é uma falha minha, porque eu também não permito, eu errei, de voltar a isso aí, pra eu fixar. É. Mas eu vi isso. É, agora, se fazer os exercícios toda vez com o mesmo aproveitamento, isso também não existe, não. Tá? Porque a gente não é maquininha, né? A gente muda muito, né? Tem nível de cansaço, nível de energia, concentração, tem um monte de coisa que interfere. Então, tem dia que a gente vai fazer, que vai fazer, nossa, eu errei tudo aqui nesse exercício. Tem dia que é assim. Tem dia que é assim. Mas faz parte. O importante é fazer. O importante não é fazer perfeito. O importante é fazer. Fazer alguma coisa. Porque, de uma maneira ou de outra, aquilo que você fez, aquela prática que você fez, contribui para o aprendizado de alguma maneira. Pode não ser da maneira que você está esperando. Pode não ser o resultado que você está esperando. Mas, uma coisa é as nossas expectativas. Outra coisa é o que acontece de verdade no nosso cérebro e tal, os processos lá, que a gente não sabe como é que é. Mas, o que acontece, alguma coisa acontece. Então, a gente tem que... É bom ter expectativa, mas é bom ter um desapego com a expectativa também. Não é bom ficar muito presa, não. Porque, senão, a gente fica muito frustrado, né? Porque não vai conseguir. Então, não importa. A expectativa é só para dar uma direçãozinha, assim, né? Tal. Mas, o que importa mesmo é fazer alguma coisa. E é o que você está fazendo, né? Toda semana você faz até muita coisa aqui. Então, é isso aí. Continuar indo para frente. Então, com relação a esse textinho, esse material dos sem textos é um pouquinho mais puxado o vocabulário. Então, a gente pode fazer desse jeito, mais devagar. Um dia você só cola aqui o print. No outro dia você coloca os símbolos. No outro dia você conta a história. Não precisa de um mesmo ritmo no duolingo, não. E aqui tem um duolingo para terminar. Aí, o meu tempo está curtinho. Vamos ver se você lê ou conta. Você prefere ler, né? Prefiro ler hoje. Apilando. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos ler. Ver, ver e zen. Jorge e Vanessa. Agora, não sei se eu falo Vanessa. É só antes de A mesmo, né? Esse é o contrário. É que eu fico com medo de eu estar compreendendo, tá? Então, Jorge e Vanessa are at the university. Uhum. Jorge, are you ready For the perfect, no. No, perfect, no. The perfect, no. The perfect, no. The perfect exam. Isso. Exam. We don't have an exam. Uhum. Let's see. Yes, we have an exam today, Jorge. A very difficult... Difficult? Difficult? Não, é. Difficult. É, difficult. Grave, não. Pode continuar. Não estou nem vendo o erro. Pode continuar. Tá. Exam. Exam. You are never read for exams. Uhum. We have class in two hours. I need to study. Two hours later, George and Vanessa are in their perfect... Não. Não. For this class. Toda hora eu leio for class. Hello, class. Are you ready for the exam? Next? Next is? No. Next week. Uhum. What? Vanessa. The exam is not today. Sorry, George. But you are never read for exam. Now you are ready. Yes, now. I am ready. Wonderful. Very good job. Ah, ainda sobrou uns minutinhos para você contar a história. Meu Deus, que droga. Conta lá. Sobrou um minutinho. Conta sobrou. Então, conta lá o que aconteceu nessa história. What happened. George and Vanessa. George and Vanessa. George and Vanessa. George and Vanessa and... Estud... No. Acharam. Esqueci. Exam portuguese today. Today. Okay. Uhum. 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 But George, no, not remember. Uhum. Class portuguese and two hours later. Yes. This is studying and ready to go class. Portuguese class. Uhum. 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 Hi, class. Good morning. Uhum. But... No. Portuguese exam is next week. Uhum. Oh, George. Talking Vanessa. Vanessa is... Exam not today. Uhum. Vanessa. Não sei como é que ela foi lá. Vanessa... Oh, George. But you ready exam. Oh, George is happy. He is ready exam. Everybody is happy now. Everybody is ready for the exam. Yeah. And Vanessa, what do you think? Did you like the story? Repete, por favor. Did you like? Did you like the story? Yes. This is... Como é que eu vou falar? Achei legal. This is amazing. Amazing. It's amazing. It's nice, right? It's nice because... It's very nice, yeah. It's important to be prepared. It's important to be ready for an exam. Very nice. Vanessa likes George. She's helping him. Ela está ajudando ele, né? É. Gente, é que... Meu sonho é formar... Para as lindas. Não, mas você já está... Você está plantando a sementinha. Tem que ter paciência. São as sementinhas que você está plantando. It's very, very good job. Você está plantando as sementinhas no meio de uma tempestade, um furacão, tsunami, tudo junto, né? Então, tem que pensar nisso também. É, vai dar tudo certo. É, já está dando certo. Você já está... Ah. Vendendo muita coisa aqui. É, com certeza. Amanda, very good job for today. For next class, I put here grammar, a historinha hour vacation, o Duolingo. I don't know. Eu vou colocar os 100 textos aqui, que é o mesmo texto, só que com símbolos fonéticos. Aí, é legal que você vai treinar a digitar as palavras, rever e tudo mais. Ok? Ó, bom. Uhum. É... E o Duolingo é a historinha lá depois dessa, do exam. Tá bom. Tá bom? Eu olho lá. Muito, muito bom. Ok. Então, faça um descanso, tenha um bom dia, tenta relaxar o suficiente possível. E eu vou ver você no próximo, no dia de hoje. Ok? Ok. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.